Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, todos peraltados em dois lajados, e hoje a gente reúne mais uma vez a nossa panela da FAAM para contar alguns causos musicais e dessa vez a gente tem um reforço de peso aqui, ele que foi citado no nosso programa anterior, no programa 34, encontrando o Jim Morrison. Marcelão Gomes, velho, puta gente fina, baita professor, eu fazia baixo, mas eu fazia as minhas aulas de prática com o Marcelo, isso eu falo com gosto, foram talvez as melhores que eu já tive, que dava as dicas que eu penso hoje, às vezes que eu tenho que fazer um arranjo, qualquer coisa, eu sempre lembro do Marcelo, né, então, puta velho, o professor muito legal, mas ele tinha uma particularidade que eu adorava, cara, que era quando você tocava alguma coisa errada, ele sofejava para você, e ele sofejava de uma maneira muito efusiva, né cara, então você estava lá, não meu, essa frase aí ó, você está fazendo e não, não é assim, é, ele me chamava de fetutine, fetutine, e mano, cara, eu achava da hora, velho, esse solfejo, e eu faço até hoje também, velho. Aí, mano, quando eu tinha aula de percepção, na época do Nelson, e mano, e sempre que eu tinha que cantar, eu cantava com o solfejo do Marcelo, e o Nelson sabia, e ele rachava, o Nelson rachava, aí ele fala, Stangini, pode cantar, e eu ia lá, e um dia, mano, era a classe inteira, estava cantando, e tinha uns desgraçado comigo lá, e cara, teve um dia que a gente começou a cantar, velho, e meu, muito animado, e versão, versão Marcelo Gomes, né, o Nelson rachando, mano, aí, velho, juro, cara, olhei, na janelinha, tinha a janelinha da sala, o Marcelo, velho, ô, eu juro, meu coração parou de bater, velho, se eu tivesse, tipo, internado, estavam, mano, aí, velho, ele bateu na porta, entrou, falou, oi, Nelson, tudo bem? Eu só quero falar, só quero falar rapidinho com o Rafael Stangini, ah, velho, aí, aí, deu morte cerebral também, eu já fui, você vai caminhando pra porta como quem caminha pro carrasco, né, velho, vai, tipo o Chaves, né, quando faz merda, né, velho, aí, mano, cheguei lá, falei, fala, Marcelo, né, cara, esperando já a comida de rabo, ele falou, então, meu, amanhã eu vou fazer um workshop aqui, eu queria saber se você não pode tocar comigo, mano, que alívio, cara, que alívio que ele deu, velho, que alívio, velho, ele não ouviu, velho, ele não sabe dessa história até hoje, se ele ouviu, Marcelão, a gente fazia isso mesmo, era de coração, era de forma carinhosa. E agora ele está aqui conosco pra se vingar, né, pra contar umas histórias aí do Stangini e do Salsicha, né, e a gente tem o prazer e a honra de conversar aqui com o doutor guitarra, Marcelo Gomes, tudo bom, Marcelão? Aê, Marcelão! A alegria estar com vocês, lembrando de épocas boas pra caramba, você vê que as coisas são um lugar e uma época, né? E além do Marcelo, a gente tem aqui mais uma vez com a gente, o amigo do Jim Morrison, a bundinha mais sexy dos casamentos, o baixista Rafael Stangini, tudo bom, Stanga? Fala, rapaziada, beleza? Concordo com a bundinha, concordo, realmente é a mais gostosa. Você já começa assim, bicho? Também, é claro, nenhuma história fica engraçada sem a trilha sonora perfeita. Por isso nós temos aqui, mais uma vez, a risada mais carismática do Brasil, o guitarrista Lucas Longares, o Salsicha, tudo bom, Salsicha? E aí, gente, beleza? Mais uma vez aqui, hoje eu tô só pra dar risada de novo, vou ser o Bira do Jô, mais uma vez. É isso aí, muito bom rever o Stanga, o Marcelão, muito especial pra mim rever vocês. E é isso aí, vamos lá. Marcelão, vamos começar aqui, ó, você que foi citado no último programa aí pelo Stanga, então já quero passar a primeira bola pra você, primeiro, o que você achou dessa história aí do solfejo? E se você tiver uma história boa aí de aluno, se for com o Stanguine ainda, melhor ainda, né? Se tiver alguma história boa com o aluno, pode contar, abrir os trabalhos aí pra gente. Ô, bicho, disse que o cara foi no médico, falou, doutor, tô com um problema de memória. O doutor falou, isso começou quando? Começou o quê? Nós estamos tudo assim mesmo, viu? Nós estamos assim. Na quarentena ainda, meu amigo, o sonorando, tá tudo indo pro espaço. Então, aluno, você vê essa coisa de as pessoas entrarem na faculdade de música, tendo uma visão romântica de música, né? Uma visão subjetiva, que existe, né? Eu brinco que o que não dá pra falar de música, você não tem que se preocupar, porque não dá pra falar mesmo. Todo o resto, o que der pra falar, você tem que falar. Tem que tentar decodificar, porque isso vai ser uma ferramenta pra você lidar com um monte de coisa. E esse aluno da fundação lá, chegou lá, ele ia, ele vinha de Santana, porque a fundação é São Caetano do Sul, né? E a Santana, ele vinha de Santana de ônibus descalço, bicho. Mas meio, de meio hippie. Aí, eu falei assim, então, esse acorde aqui, você também pode pensar nessa escala aqui. Ele falou, não, 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 não me fala, não me fala, vai estragar a minha espontaneidade. Tu é louco, né? Mas, Salão, tem só vez aquele primeiro semestre da FAAM lá, entre os caras lá de tudo quanto é jeito, né, nesse primeiro semestre. Como é que é, cara? Como é que você lida com essa galera, assim, que vai do Red Hot até, sei lá, o cara super fã do Jais? Como é que é? Olha, eu dei aula 24 anos no ensino superior privado, bicho. Me diverti demais, porque eu achava o lugar a maior reunião de doidos possível, mas lembrava que eu também era um doido possível quando eu entrei. Então, também era uma, da minha classe, era o André Abujamra, o Orlando Mancini. Agora, eu sempre tive essa cara de italiano mafioso. Então, se eu tô com a cara normal, o cara já acha que eu tô bravo, entendeu? O nego já me acha que eu sou o deniro assassino da... Então, é difícil lidar. Ah, por outro lado, você quer preservar uma qualidade como professor do que tá acontecendo. Vou contar aqui uma história desse começo da Fã, porque tinha na Fã, assim, um negócio... Pô, o Marcelão é brabo, cara. Marcelão... Nossa, o Marcelo, se você pisar errado, o cara vai xingar. O Sanga tá aqui fazendo sim. E eu lembro que quando eu cheguei, eu tava com um cagaço, Marcelão, de você. Enorme, porque fizeram uma pressão na minha cabeça, assim. Aí, eu lembro que teve uma reunião dos guitarristas, né? Eu sentei lá, aí tava todo mundo, né? Aquela cara de medo já, né? Porque todo mundo ouvia isso. Aí, você entrou, tal. Enfim, começou lá a reunião. Aí, eu lembro que deu um tempinho, assim, abriu a porta e era o Tiné. Aí, ele falou assim... Ah, viu? Cinco alunos venham comigo. Nossa, eu larguei, eu quase atropelei um cara. Eu falei assim, eu vou pescar, pelo amor de Deus. Eu saí correndo pra fazer aula com o Tiné. Eu tive um professor que foi um cara... Esse era o Aldo, bicho. O cara, eu aprendi com ele. Todo o centro de tudo que eu aprendi, assim, no jeito de pensar, um monte de coisa, de música, de jazz, foi com ele. E ele era um cara... Quem me levou lá foi o Abujamra. Porque eu tinha aula com o Renato Consorte, que, aliás, é outro cara genial. Só que o Renato, na época, não conseguia me propor coisas que me ajudassem naquele momento lá. E o Abujamra chegou, esse aqui é meu amigo, o Marcelo e tal, ele também toca. Aí o Aldo falou, você toca? Eu falei, ah, toca um pouco. Então toca aí. Eu falei, não. Não, não, toca aí. Você não falou que toca? Toca aí. Peguei. Toquei, sei lá, uma escalinha. Ele virou assim e falou, isso aí é uma bosta. Ele começou a tocar uns bebops, umas coisas. Eu olhei as frases e falei, é isso que eu estou interessado, bicho. Falei, vou ter que aguentar esse filho da puta. Então eu também sempre tive essa mentalidade do aluno me conquistar um pouco, sabe? Porra, mostra serviço aí, eu me abro pra você. Agora, enquanto você não mostrar, você não me falou nada ainda, né? Eu peguei um pouco esse vício do Aldo. E o Aldo, aí ele chegava, eu entrava na aula, ele falava, estuda isso, isso e isso. Só que eu fazia faculdade, tinha tempo, ficava estudando a tarde inteira, seis horas por dia. Foi uma época que eu estudei muito esses anos. Aí chegava na aula, ele mostra, eu fazia tudo. Agora estuda isso, isso e isso. Ficou, cara, durante um ano, sei lá, dois anos, a aula era de 15 minutos. Ele só via se eu tinha feito e falava a próxima coisa. Depois de dois anos, e ele era amigo do Abujan, que é um cara o mais célebre entre nós, né? E é um cara genial mesmo, né? Depois de dois anos, ele virou pra mim e falou, bicho, tô admirado com o seu trabalho. De hoje em diante, a nossa relação vai mudar. E mudou o jeito de ficar tocando. Nunca tocava comigo, ficava tocando. E aí você tem os outros idiotas, né? O cara vinha, eu falava, estuda isso aqui. Ah, estuda isso aqui. Falei, pô, mas você nunca toca comigo? Pô, o Edu Ardanui tocava comigo toda aula. Ele ficava a aula inteira tocando comigo. Falei, cara, desculpa. Então o Ardanui é um filho da puta e você é um otário. Você acha que você tá pagando o cara a partir da aula pra ele ficar só tocando com você? Então fica tocando dois acordes pra mim e eu fico solando legal. Mas é interessante, Marcelo, porque eu já conhecia muito o seu nome, o Marcelo Gomes, porque eu sou de São Caetano, né? Metade da cidade de São Caetano estudou com você. Mas eu tenho uma história com você, Marcelo, que você é lógico, que você não vai lembrar. Mas eu lembro, porque quem me colocava muito medo era do Zelle. Falava que o Zelle era, velho, o Zelle era puto o tempo todo e espancava os alunos quase o caramba quatro. Mas eu também não é que eu tinha medo, né? Mas não conhecia o cara e tal. Mas eu lembro que a primeira aula de prática, lembro perfeitamente, eu tava com o meu baixo de seis cordas, né, meu? E eu peguei e liguei o ampli, liguei o cabo no ampli e toquei uma nota. O filho da puta que tava tocando antes tinha deixado no talo o ampli. Eu dei uma nota, fez... Aquela tremedeira na sala, o Marcelo entrou na hora na sala e falou... Porra, você tá pensando que você é o baixista do Yes, meu? Cara, eu nunca me esqueço, cara. O que eu dei de risada? Aí eu falei, pô, meu, esse cara me acabou de fazer um elogio do caralho, pô. O baixista do Yes. Vou te contar. Eu estive no Rock in Rio, que tava o Yes. Eu tava na frente. Choveu pra caralho. Rio de Janeiro, eu tava na barra ali. E o Chris Squire foi fazer o primeiro som do Yes, ele com baixo de cinco cordas, né, sintetizado. A hora que ele manda o cisão, eu tava na frente, assim, fez assim, ó... Pô, tá que pariu, velho? Marcelão, você que já tocou com muita gente aí, você já pegou uma bucha de fazer, acompanhar uma banda, um cantor, e ser, assim, tipo, estilo Xuxa, assim, gravando? Você fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Já rolou isso? Cara, eu acho que a experiência mais insólita que eu tive foi gravar, me chamaram pra gravar um disco de músicas católicas no estúdio uma vez, cara. Essa foi insólita. E é engraçado que você só podia pôr acorde com sétima. Podia pôr sétima em tudo, sétima A e sete. Mas eu, uma hora, sem querer, normal, lá, pus uma nona e gritava na gravação. É engraçado como você vê, como linguagem é um negócio rigoroso, né, em cada jeito que você toca, mesmo que seja pelas suas limitações. Às vezes aqueles caras tocam um blues ali porque é só aquilo que eles tocam, mas tem uma fidelidade do gênero, né, engraçado. Assim como você vai tocar música brasileira com toda a sua flexibilidade, né, que tem, né. O Massadas, né, o Sullivan Massadas, esse povo aí, que falava que ficava segurando a mão da Xuxa pra hora que ela cantar ele ia fazendo o ritmo, segurando na mão e ele falava a palavra antes com afinação pra fazer ela cantar. Imagina o trampo que deve ter dado, bicho. Aí foi um produtor de raça. Fizeram a Xuxa cantar sem autotune. É que nem fazer a Hortência ficar bonita na Playboy, né. Eu acho que a Xuxa deu o mesmo trabalho. Ali, meu amigo, ali o Photoshop foi inventado pra isso. Estanga e Salsa também já tiveram alguma roubada dessa aí? Puta, uma vez eu toquei com um guitarrista, meu, chamava Lucas Vongaresi, meu. Puta, cara. Rui demais, né, mano? Pelo amor de Deus. Brincadeira, cara, brincadeira. Cara, eu toquei com uns caras, velho, que realmente, assim, eram uns caras que tocavam na rádio. Já se tinha todo o aparato de estúdio pra você fazer qualquer um cantar, né. Mas, cara, era constrangedor, cara. Constrangedor. E os caras me faziam usar umas roupinhas igual a deles, tá ligado? Todo mundo uniformizar. Era muito ruim. Os forrós também, cara, eram muito ruins, porque foi nessa época do forró pé de serra, né, cara. E o forró pé de serra, pô, é mó delícia de tocar. Eu tocava baixo, era mó gostoso, era com zabumba, era uma delícia. Mas eram uns caras que estavam surfando a onda ali, entendeu? Uns caras que tinham banda de reggae, não sei o quê, achar era meio parecidinho, ritmo e forrós. Era ruim, cara, era ruim. Mas e outra, né, eu tava sempre bêbado, né, cara. Isso também. Eu tava sempre muito louco, né, cara. Eu queria, era a zona do rolê, né. Então, posso ter tocado com alguém assim, mas não lembro, né. Mas, ô Marcelão, só falar uma coisa aqui. Eu gostaria de puxar um pouquinho o saco do Marcelão, né, no sentido figurado, tá. O Marcelão, eu sempre gostei muito de fazer aula com o Marcelo, porque você sempre teve um negócio muito diferente ali pra lidar com a gente na prática, que é a simplicidade com o que você falava com a gente, né. Isso é uma coisa certa, assim, né, velho. É uma coisa que era tão fácil de entender, cara. Porque você chegava e falava, ô, meu, faz isso aqui, ó. Isso aqui, caralho. Como que você não sabe isso aqui? Isso aqui. Não é verdade? Pô, meu ímol, caralho. Eu falava, pô, é isso, cacete. Pô, tá tocando alto pra caralho. Abaixa essa merda. É isso. Não tinha um... Olha, eu acho que talvez você esteja tocando um pouco alto. Não, o quê, porra? Você não fala assim com seus amigos, não é verdade? É, cara, você tá numa banda, porra. Você senta lá e você fala, né. Me deixa feliz falando isso, que algumas pessoas percebem que essa... Na verdade, a minha mãe, bicho, é uma mulher que... Eu vi ela mandando meu pai e tomando um cu. Espero que ela não veja esse... Nem vou falar pra ela que aconteceu isso pra ela não ver. Então eu fui criado num ambiente muito italiano. Quando eu cheguei em Roma também, todo mundo falando alto pra caralho. Eu falei pra minha mulher atual, que me aguenta até hoje. Falei, olha aí, meu amor, não sou... É problema ser italiano, não é? Pessoas falam, ah, tem essa simplicidade. Tudo bem, eu tô tentando melhorar o tom. Continuo tentando melhorar o tom. Falar mais bonitinho. Tem a famosa frase. Aqueles que me elogiam querem acabar comigo. Então eu... Nunca, por que eu tô acompanhando. Começar auf. Pessoas falam, não sei. Alguém vale é selха? Não sei por que vi. Mas se a forne foreignerso. Deixas falam eu, não sei o próximo. É o motivo sentindo o momento Diabora, em kulgo e estrespestyle. I straight dreia agora! T�� muito engraçado ainda! E aí? Por que vai? Estamos chegando ao fim desse nosso papo entre amigos aqui com o grande Marcelo, Estanga e Salsicha. Prazer esse encontro aqui com vocês, que venham muitos outros. E agora a gente abre o microfone aqui, primeiro para o Marcelão, deixar aí rede social, agradecimento. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ruídos, Marcelo. Senhores, foi um prazer revê-los, ouvir muitas histórias, lembrar de muitas histórias. Mas como eu disse, as coisas acontecem numa época e num lugar e a gente tem que vivenciá-las. Doutor Guitarra Oficial no Instagram, hein? Me ajudem aí, sigam novas mídias, novos momentos lá. Tem muita dica e muita reflexão se aumentar esse negócio aí. Porque a visibilidade é que você hoje faz pra você negociar qualquer coisa, né? Me procure, Doutor Guitarra Oficial. Maravilha, muito bom. A gente agradece também aqui, grande Estanga aí, prazer revê-lo. O microfone é aberto pra você também. Prazer todo meu, meu. Pô, cara, grandes amigos, Marcelão, que, pô, muita saudade de vocês todos ao vivo. Que logo, logo a gente possa estar todos juntos, tomando uma cerveja ou fazendo um som. Mas é isso, pessoal, um beijo a todos. Marcelão, sempre uma aula e qualquer tipo de papo. Eu me sinto muito grato por estar aqui com vocês hoje. Maravilha. E também a gente agradece aqui, outro que já é de casa, Lucas Longaresi, grande Salsi. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, meu querido. Muito obrigado, Flávio, Todd. Valeu pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Marcelão e o Stan. Muito obrigado mesmo. Maravilha, Salsi. Obrigado você. E se você quer entrar em contato com a gente aqui, Toruídos, pode mandar um e-mail pra gente. Qual que é, Todd? Ruídospodcast.com Também não deixe de entrar no nosso site oficial, que tem todos os nossos programas, que é Ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Não esquece de seguir a gente lá pra ficar por dentro de tudo. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. E um grande abraço. Valeu. Não é? Valeu. O que é isso?